Oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bom, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês um vídeo, gente, mostrando, né, a minha cartinha do Google AdSense que chegou, como você já deve ter listado aqui embaixo no título, gente, a minha cartinha do Google chegou e, sério, eu tô muito, muito feliz, gente, sério, eu quero agradecer todo mundo que se inscrever no meu canal, todo mundo que tá se inscrevendo, todo mundo que tá dando like, que tá me acompanhando, mesmo eu sumida, gente, sério, vocês estão sempre comigo nas minhas redes sociais, falando que não é pra me sumir, o porquê que eu sumi, saudades dos vídeos e, gente, muito obrigada a todo mundo, tá? Em breve eu vou postar um vídeo falando porquê que eu tô sumido, porquê que eu não tô gravando, enfim. Bom, gente, como eu estou muito feliz, eu falei, ah, não, tem que gravar um vídeo, né, mostrando a cartinha que chegou aqui pra ficar marcado, porque quando eu crescer, eu vou olhar pra esse vídeo e eu vou falar, hum, esse dia aí e, tá, gente, vamos, tá, gente, ó, a minha cartinha do Google chegou, pra quem não sabe o que é isso aqui, isso aqui é uma cartinha que o Google AdSense te envia com o seu PIN, e esse PIN vai fazer com que você ativa o pagamento da sua conta, entendeu? E, gente, eu não sei explicar muito bem, porque eu não entendo essas coisas, entendeu? É mais que minha mãe que me ajuda a entender isso. Então, se você quer detalhadadinho, né, tudo detalhado, né, como que faz pra ganhar essa cartinha, como que faz, não sei o que, vocês pesquisam aí, tá, sobre a cartinha do Google AdSense, que algum vídeo vai te ajudar melhor, tá bom? Então, e tá, só sei que a minha cartinha do Google chegou e, tipo, vou mostrar pra vocês, ó, a cartinha é essa aqui, ela vem assim, toda embaladinha, né, só que minha mãe destruiu ela toda, gente. A minha mãe chegou pra mim agora ali embaixo e falou assim, ô Isadora, chegou uma carta do Google aqui pra mim e eu não sei o que é isso, quase que eu joguei fora. E, gente, eu já sabia que a carta ia vir, né, porque eles me enviaram uma mensagem falando que a carta já estava em caminho e quando ela falou Google, eu falei, pronto. Se minha mãe tiver jogado essa carta fora, eu vou esguelar ela. Aí eu fui lá, né, ela me mostrou onde estava, tá toda amassadinha, coitada, olha, quase que ela jogou no lixo mesmo. E, tipo, minha mãe nem sabia o que que era, aí eu fiquei até doida, né. E tá. Aí eu fui lá, peguei e, gente, a cartinha é assim, ó, normal, né, e aqui atrás, ó, tem os dados, tá vendo aqui onde eu tô tepando, são os dados, né, do local onde eu moro, da caixa de postal, não, né, do CEP, ah, enfim, essas coisas. Aí, deixa eu virar aqui. Aí, aqui dentro tem escrito assim, ó, vou ler pra vocês, ó. Google AdSense. Seu PIN, número de identificação pessoal. Quer dizer o quê? Que esse PIN aqui, ele é pessoal, gente, ele é um número só meu. Cada pessoa que recebe a cartinha tem esse número diferente, entendeu? Pra ativar a conta, pra ativar o pagamento, né, da conta e tal. Então, seu PIN, número de identificação pessoal do Google AdSense. Bem-vindo ao Google AdSense. Para ativar o pagamento da sua conta, siga as etapas a seguir. Aí tem aqui as etapas, ó. Aí tem. Etapa 1. Faça login na sua conta do Google AdSense, aí o link, né, com o endereço de e-mail e a senha que você usou durante o processo de inscrição. Então, você vai logar lá no Google AdSense com o seu canal, entendeu? Com a conta do seu canal, com o endereço de e-mail, né, com o e-mail e a sua senha do canal. Etapa 2. Clique no ícone da sua roda de entrada e selecione configurações. Enfim, você vai entrar lá nas configurações. Etapa 3. Na barra de navegação esquerda, clique em informações da conta e em seguida em confirmar o endereço. Etapa 4. Insira o PIN abaixo e clique em enviar PIN, entendeu? Aí é só pra você colocar o seu PIN. E é isso que vem escrito. Do lado vem o PIN. Aí, para mais informações, consulte nosso guia de pagamento central do Ajuda e do Google AdSense, né? E tal. Aí é assim, gente, ó. É uma cartinha simples, não tem nada escrito, né? Mas, é isso. Aí vem com isso aqui também, que... Eu nem sabia o que é isso aqui, ó. Agora que eu li aqui, que é... Como que fala mesmo? É, endereço para devolução. Então, se eu quiser devolver a carta, né, eu vou enviá-la pra esse e-mail e tal. E, gente, é isso. Eu só quero dizer que eu tô muito feliz, que, tipo, já é meio que amendado. Pra você ainda que está se perguntando, Isadora, mas o que que você vai fazer com essa carta? Qual é a marca que vale? O que vale é esse PIN que chegou aqui pra mim e que eu vou agora cadastrar ele lá na minha conta do Google AdSense e eu já posso receber com o canal, entendeu? Aí agora só vai depender das minhas visualizações, entendeu? E é isso, gente. Quero agradecer todo mundo mais uma vez por estar se inscrevendo no meu canal, por estar assistindo os meus vídeos. Quero dizer que eu estou muito feliz e que eu amo todos vocês. E me desculpem mesmo, tá um pouquinho de sumida. Eu prometo, gente, que... Sério, eu prometo que a partir do mês que vem vai ter vídeo direto aqui no canal e eu não vou sumir mais, tá bom? É isso, meus amores. Um beijo. Fiquem com Deus. Mais uma vez. Muito obrigada. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.